Música 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 Que o primeiro a entrar agora é... Vai botar um sóbido Música 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 Porque eu sou também Música 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 É isso aí. Falou, Lígito, cabalando do San Diego. Você vai, Lubei, Lubei, calma. É isso. Não, não é que o exercício. Show o Guido, o Silvio e o São Paulo. Fala, Fala. Fala, Fala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Boa noite! 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 Vou colocar uma música de suspense Calma Cadê? Cadê? A pessoa das músicas Eu posso pedir pra mesa pra soltar a música que tava antes? É lá? É lá? Tá bom, tá bom Vai começar, gente Isso faz parte de suspense Quem que vocês acham? Eu, né? Calma, calma Calma, calma, calma É agora, gente Um momento de introdução Eu quero primeiro agradecer A todos que participaram Ai, calma, coloquei Senhora incríveis Vocês gostaram muito É... Palavras para todos E eu quero agradecer A nossa audiência E eu quero agradecer A nossa audiência Eles tomaram a palavra Eu gostei O que eles acharam Tá? Ai, Lu, diga Não, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom Muito bom Ótimo Foi bom, que é apenas ok E você, Lu, diga O que você achou? Padão Tá bom Padão E você, da Copa Diga, Lu Eu fiquei bem impressionado Com muita, muita gente Foi bastante Nós fomos muito bons E... Enfim Eu acho que quem ganhou mereceu Aê 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 Ela manipulou os votos Aê 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 Olha só Drama Drama Suspense Com vocês Eu quero chamar O Tem que ser no lugar Aê Aê Tá Aê A medalha de Pronto Peraí Bronze Isso Aê Ai, não sei Estou acostumado a ganhar em primeiro em tudo Mentira Ai Estou acostumado a ganhar como nenhuma Em terceiro lugar É Aê Aê Deixa eu pegar uma aqui Eu vou pegar ela Peraí Aê Ai, agora Peraí Peraí Aê 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 Calma que eu só tenho o nome do postulino Faz parte do suspeito, gente Como é que você me conhece? Ah, me conheceu Por que será que não me reconhece? Por que será que você tem o nome do postulino? Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei O que é que você tem que ver? Ai Ai, cara Calma 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 Ela é a Aê 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 É a Queen, Nami! Eu sou o que a gente está aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Eu sou o que a gente está aqui. Obrigada, obrigada. A gente está aqui, e agora... Saúma! Saúma e Tamborn! E agora, você pode ter que fazer na mão. Agora, em segundo lugar, nós temos. Ai, gente, isso vai causar um conflito, assim. Porque sabe por quê? Isso vai causar um conflito familiar. Isso vai causar um conflito muito familiar. Em segundo lugar, nós temos a madriga... não, quer dizer. Luísa Madriga! Luísa! 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 Aplausos Mentira! Ou não! Não vou dar hipólia porque o primeiro lugar Não existe Mentira, gente Ah, muito importante Quem vai entregar O primeiro lugar É a vencedora do concurso do ano passado Que é a Rubicon A vencedora do concurso 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 A bruxa do mar Isso, eu não sou de gente Não Em primeiro lugar Pelo concurso O concurso É É o nome dela A gente diz isso Isso não vai na delfabética O primeiro lugar é Minas Gerais Obrigada Aplausos Aplausos Não ложimos Aplausos Aplausos É uma 24 anos Aplausos Aplausos Você vai ter um gol, e queira se meter no momento do Brasil.